Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre o DPVAT. Por vezes nós sofremos acidentes de trânsito e todos têm direito a receber uma indenização por isso. É por isso que a gente paga o DPVAT. Todo ano nós pagamos, aqueles que têm moto, caminhão, carro, pagam uma taxa anual chamada DPVAT, para que na ocasião de algum acidente a gente receba uma indenização por isso. Entretanto, poucas pessoas sabem que têm direito a essa indenização. O DPVAT não depende de culpa. Você pode ter se acidentado dirigindo bêbado, pode ter avançado o sinal vermelho. E ele não é só do veículo. A carga de um caminhão que acertou alguém também pode gerar uma indenização. Basta que a pessoa tenha se ferido por meio de um acidente causado por algum veículo terrestre. Existem três situações em que pode ser indenizado por morte, que ninguém quer, mas pode acontecer, por invalidez permanente e o reembolso das despesas médico-hospitalares. São essas três situações. Morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médico-hospitalares. E quais são os valores? Eu anotei aqui, para morte, R$13.500. Para invalidez permanente, também R$13.500. E essa invalidez permanente pode ser total ou parcial. E aí essa avaliação de quanto por cento parcial ela é, é medido através de laudo médio. O médico deve determinar quantos por cento está com essa invalidez permanente. E essa invalidez vem por meio de um laudo, de um médico, no final, no IML. Ok, pessoal? Como que eu faço para pedir o meu DPVAT, minha indenização por DPVAT? Eu vou dar uma dica bastante tranquila para vocês sobre uma seguradora que faz todo esse formulário e manda depois o benefício a você que sofreu esse acidente. É a Seguradora Líder. Tem lá no site, no portal. Você preenche os formulários necessários e leva até a agência do Correio. E lá você terá o seu pedido administrativo concedido. Caso seja negado, aí você pode procurar um advogado, apresentar a documentação e aí entrar com uma ação requerendo judicialmente o seu DPVAT. Tudo bem? Então, chegue mais pertinho. Onde é que é o site da Seguradora Líder? Você pode estar aqui no Google ou aqui embaixo, né? Seguradoralíder.com.br. Tem todo o informativo, ok? Ela é uma das empresas que o governo indica para fazer essa... Não é propaganda da Seguradora Líder, tá, pessoal? É um canal exclusivo aí. É uma consorciada que gerencia o pagamento do DPVAT. E aqui você pode verificar, consultar a lista de documentos. Despesas médicas, invalidez permanente ou morte. Vamos clicar aqui em invalidez permanente. Botão avançar. Aqui tem tudo o que você precisa com relação a documentos, com relação a formulários a serem impressos para você montar o teu processinho, levar até o correio e aí pedir o seu reembolso. Seja por invalidez permanente, seja por reembolso de despesas médicas ou seja por morte. Ok? Acessando esse site e dando uma boa pesquisada tem toda a documentação necessária. Saiu daqui, leva-se até o correio e está resolvido. Você pode também contratar um intermediário, ok? Não há necessidade. Mas caso você queira que essa pessoa organize essa documentação, verifique e caso seja necessário já entre com a ação, pode ser que você tenha alguém, existem várias pessoas no Brasil que podem dar essa consultoria. Não é obrigatório que se tenha um intermediário, mas caso sinta-se melhor orientado com a presença de um e pagando, é possível também, existem diversos escritórios no Brasil e afora que fazem isso. Tudo bem, pessoal? Essa é a dica de hoje sobre o nosso DPBAT.